A Igreja possui templos e capelas. As capelas são espaços menores, que podem ser frequentados por qualquer pessoa. Já os templos só podem ser frequentados por fiéis há mais de um ano e que tenham feito também sacramentos. Um deles é o selamento. Mas afinal, o que é isso? O casamento nós respeitamos a lei civil. Nós casamos no civil, mas o nosso casamento que conta para nós é o casamento como você mesmo falou. Ou o selamento para a eternidade. Nós acreditamos que a família é o maior dom que Deus deixou aqui na Terra. E a verdade é que tem um serviço para árvore genealógica? Todo mundo que tiver interesse tem a disponibilidade de utilizar. Existe um site, o Family Search, e também o 0800, que as pessoas que tiverem interesse podem entrar e podem conhecer mais esse trabalho que a igreja oferece. Olá, estamos aqui nos preparando para ir para a missão. Meu nome é Alder Alves. Meu nome é Alder Almegeiras. A gente está animadíssimo para ir embora. Então, vamos trabalhar? Vamos lá, Alder Almegeiras. Isso aí. Vamos trabalhar. Eles têm uma meta de conversar com 140 pessoas por semana, o que dá uma meta de 10 a 15 mil evangelizados durante dois anos de missão. Oi, aí. Tudo bem? Quer ver uma coisa? Vem cá, ó. Vem cá, vem cá. Moço, para um pouquinho, para um pouquinho. Mas vamos fazer agora o primeiro pit stop sapato da televisão. Por favor, troque. Por favor. Por que pit stop? Porque dá uma olhadinha aqui no estado do sapato, ó. Todo acabado. Por que que está nesse jeito o sapato de vocês? Qual que é a importância do sapato na vida de um missionário? Pois é. O sapato é uma ferramenta muito importante para a gente, né? Principalmente porque é com o que a gente anda, né? A gente anda muito tempo, todo dia. E tem que ser sapato para ter uma aparência apresentável, né? Uma aparência boa para entrar na casa da pessoa. Vocês utilizam o sapato, a camisa branca, a gravata, como se fosse um uniforme? Isso. Exato. Uma coisa para representar o... Vamos falar assim, Jesus Cristo. Ele não andava de gravata, né? Mas ele tinha uma aparência limpa. Uma aparência boa. Vamos competir aqui. Quantos sapatos você já gastou? Estou no quarto, comprei hoje, ontem, esses aqui. É o quê? Quanto tempo de missão? Um ano e meio. Veio de onde? Eu vim lá de Uruguai. Do Uruguai? Por isso que eu falo com esse sotaque meio estranho, assim. E você, Alves? Eu já estou com quase dois anos, então por isso já gastei um pouco mais. Quantos? Mais ou menos uns dez. Dez sapatos, é muita coisa. Agora só uma coisa que eu não entendi. Lá quando vocês se apresentaram, tinha um monte. Vocês também, Elder Elder, é o primeiro nome de vocês? Elder, na verdade, é um título que nós recebemos como missionários. Então todos os missionários da igreja recebem esse título, seguido do sobrenome. Elder significa ancião ou enviado. O que vocês estão fazendo agora? Vamos prologar? A gente está indo para ensinar uma família. Para uma missão? Isso mesmo. Podemos acompanhar? Pode, pode. Vocês vão ser bem-vindos. Bora. Preciso trocar o meu ainda ou não? Não, não, pode. Então beleza. Vamos dar uma coisa. Bora. E agora, antes de continuar, é verdade que se pode casar com mais de uma pessoa nessa igreja? Não, não pode. A igreja tem um padrão, e seguimos esse padrão de castidade. Então existe um casamento entre um homem e uma mulher. E qualquer relacionamento fora desse casamento, ele não é aprovado pela igreja. São até 15 quilômetros por dia fazendo visitas. Ufa! Vamos conhecer a casa da Gisele e do Wilson. Vou de casa! Assim que chegam, batem papo, fazem uma oração. Pai Celestial, nós agradecemos a ti. E falam sobre religião. Isso é apenas uma conversa com Deus. Me tinha uma dúvida. A gente está aqui na casa da Gisele, eles deixaram a gente entrar, nos recepcionaram. É sempre assim? Nem sempre, Jairo. Muitas pessoas, às vezes, acabam rejeitando a gente e acabam apenas rejeitando o nosso trabalho. Mas acho que esse é o ponto mais difícil. E eles estão para ensinar como a família pode ser melhor. Como por meio de pequenas coisas que nós podemos fazer na nossa família. Entre elas, oração, leitura das escrituras. Como nós podemos nos chegar a Cristo. E é isso que eles fazem. Eles ensinam nesse mundo que está cada vez pior. Com menos padrões. Eles ensinam as pessoas a se levarem acima dessas coisas do mundo. E se tornarem pessoas melhores. Gente, conta pra mim. Por que vocês deixaram eles entrar aqui na casa de vocês? Quando eu conheci eles, a gente estava passando por algumas situações ruins em casa. Eles viram eu buscando as crianças lá fora. Pensam assim, vamos voltar a falar com elas. Eu gostei deles. Foram super legais. O que significou pra você a mensagem que eles trazem? Melhorou muito. Até a questão do casamento. Tudo aqui dentro de casa. A gente está mais unido. O que a senhora acha do jovem fazendo o trabalho missionário? Se todo jovem tivesse a mesma oportunidade que eles têm. Na busca de outros valores também. Saber que a igreja traz oportunidades. Independente de qual seja. Talvez tivesse uma visão diferente, um futuro tiverem. Talvez tivesse uma visão diferente, um futuro tivesse uma visão diferente, um futuro tivesse 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 um Legenda Adriana Zanotto